Os novos estúdios da Rádio Assembleia homenagearam dois grandes jornalistas aqui do nosso estado de Roraima Márcia Seixas e Ney Costa Confira agora na reportagem Os novos estúdios da Rádio Assembleia receberam os nomes de Márcia Seixas e Ney Costa Homenagem a dois importantes jornalistas que atuaram no estado e também trabalharam na casa legislativa A Márcia Seixas foi servidora desta casa, servidora concursada do primeiro concurso em 1996 Se aposentou aqui no Poder Legislativo Tinha um legado muito grande na rádio Roraimense Por muito tempo ela comandou um programa de rádio por várias emissoras O Ney Costa também foi um profissional que fez parte do parlamento Foi assessor parlamentar, editor-chefe de dois grandes jornais aqui no nosso estado Professor universitário e que defendeu muito também a nossa categoria Defendeu o jornalismo, defendia a importância da comunicação como poder transformador Localizado no térreo, o estúdio que homenageia a jornalista Márcia Seixas Recebeu o nome devido à atuação marcada pela ética no exercício do jornalismo Valorizando a informação de qualidade e o respeito ao cidadão Para a filha de Márcia, Juliana Seixas, essa homenagem é uma forma de deixar vivo o trabalho da mãe E onde quer que ela esteja, eu tenho certeza que ela está muito grata Não só pelo reconhecimento, mas também pelo carinho de vocês E mãe, nós sentimos muito a sua falta, mas as estrelas têm sorte de ter você A comunicadora faleceu em 22 de maio de 2020, aos 58 anos, após complicações causadas por um câncer Já o estúdio Ney Costa, localizado no segundo andar, homenageia a carreira profissional do jornalista Enirley da Costa Pereira Conhecido como Ney Costa, que atuou como professor do curso de comunicação social da Universidade Federal de Roraima Assessor de comunicação na Assembleia Legislativa e editor-chefe de jornais impressos aqui do estado A filha do jornalista, Érica Costa, ressaltou que a família se sentiu feliz com a homenagem ao trabalho realizado pelo pai Ele era um profissional fantástico, criativo e uma pessoa também excepcional A gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer, então quando nós recebemos a mensagem nós ficamos agraciados A família dele também, São Paulo, irmãos, sobrinhos, ficaram imensamente felizes Estão mandando mensagem a todo momento, querendo atualização Então, assim enche o nosso coração de alegria mesmo, essa homenagem O jornalista tem um legado de ética e respeito à profissão por onde passou E é sempre lembrado pela atuação profissional Costa faleceu em 30 de outubro de 2020, aos 57 anos, na cidade de São Paulo Com a modernização do complexo de comunicação da Assembleia Legislativa Será possível a produção de conteúdos com mais qualidade e em diversas plataformas de comunicação Além de trazer conforto para os nossos profissionais e também para quem nos assiste Porque com esse conceito de multiplataforma, a gente vai ter uma interação de áudio e vídeo Então os nossos ouvintes, os telespectadores vão poder acompanhar pelo canal do Youtube, Facebook, Instagram Então a gente vai dar oportunidade para que a população também acompanhe as informações do poder legislativo E de utilidade pública em várias plataformas Então a gente vai dar oportunidade para que a população também tenha um tempo 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 que a população e um tempo que a população também tenha